Hoje é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e o Legislativo Paulistano é responsável por diversas iniciativas voltadas à inclusão e acessibilidade. Conheça algumas na reportagem de Amanda Oliver. Buscar oportunidades, lutar por acessibilidade e comemorar a conquista coletiva. Neste 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. No Brasil, com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínua de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. No Brasil, há o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o direito destas pessoas e aplica penalidades a quem infringir a lei. Mas e no município de São Paulo? Quais são as leis e medidas implementadas que asseguram o direito destas pessoas? Eu acredito que existem várias leis, realmente, fala que leis tem bastante, nós precisamos colocar em prática. Mas, na verdade, o grande diferencial mesmo relacionado às pessoas com deficiência foi a Lei Brasileira de Inclusão. Essa fez uma grande diferença porque, a partir desse Estatuto, dessa lei, nós direcionamos todas as políticas públicas para todos os segmentos das pessoas com deficiência. Todas essas leis acabam sendo baseadas para que a gente possa estruturar as políticas públicas dentro do município voltadas para as pessoas com deficiência. A sociedade também precisa estar envolvida. Eu entendo que as pessoas com deficiência ainda são muito invisíveis perante aos olhos da sociedade. É preciso que todos comecem a enxergar a pessoa que antecede a deficiência, que não é portador de deficiência, não é de necessidades especiais, são pessoas com deficiência. O Legislativo paulistano atua na causa e já aprovou diversos projetos de lei voltados ao direito das pessoas com deficiência, como a Lei 17.323 de 2023, de autoria do vereador Fábio Riva, que dispõe sobre os direitos das pessoas entrarem com o Cão Guia no transporte individual de passageiros. Eu fui procurado por pessoas com deficiência visual, que tinham um grande problema, que utilizam do Cão Guia, que tinham dificuldade de utilizar do táxi e do transporte por aplicativo. E aí nasceu a ideia de eu, como intérprete e vereador, legislador, apresentar um projeto para garantir esse direito da pessoa com deficiência de entrar dentro do táxi e do carro com aplicativo com o Cão Guia. E há também a Lei 17.546 de 2021, que institui o Sistema de Diagnóstico Precoce de Deficiência em Recém-Nascido. E a autoria é do vereador Aurélio Nomura. É extremamente importante porque nós introduzimos a análise, o exame precoce para avaliar os recém-nascidos se tem deficiências mental, física, auditiva ou visual. A partir daí há necessidade de nós termos uma ação imediata para minimizar os danos futuros com a criança. O trabalho que nós estamos fazendo junto à Prefeitura de São Paulo, ela prevê de você fazer o exame, o diagnóstico, não só de 30 doenças hoje que são avaliadas, mas para 50 e talvez 51 exames que você pode chegar a uma posição. E apesar das políticas de apoio, a realidade ainda é de luta por direitos, oportunidades e o rompimento de crenças capacitistas da sociedade.